Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma vez compartilhar uma palavra preciosa que Deus um dia ministrou no meu coração. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma vez que Deus falou assim comigo. Filha, o seu passado é uma pedra imutável, mas o seu futuro é um barro moldável. Como base para isso que o Senhor me ensinou, Ele me mostrou o texto de 2 Coríntios 5, versículo 17, que fala que quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu olho para essa palavra e olho para o ensinamento que Deus colocou no meu coração, eu entendo que tudo que já passou na minha vida, os meus erros, as oportunidades perdidas, as falhas, tudo que já passou é uma pedra imutável. Quando nós pegamos uma pedra, nós não conseguimos mudar quem ela é. Assim é o nosso passado. A gente não pode mudar o que já aconteceu, a gente não pode consertar muitos erros que nós já cometemos. E quanto mais nós tentamos fazer isso, mais nós nos ferimos. Quando a gente pega uma pedra e começa a apertar, com certeza a nossa mão vai ficar machucada. E é assim quando nós fazemos isso com o nosso passado. Quando a gente fica relembrando, quando a gente fica remoendo, quando a gente fica pensando, fica revivendo aquelas situações passadas. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós nos machucamos. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Quando Ele ministrou isso no meu coração, Ele me ensinou que o meu futuro, aquilo que eu ainda vou fazer é um barro moldável. O que é um barro moldável? É algo que você pode dar forma, que você pode sonhar, que você pode esperar, que você pode planejar. E é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que eu e você pare de sofrer, pare de se machucar com o passado que não pode ser mudado. Mas Ele quer que eu e você tenhamos esperança quanto ao nosso futuro. Porque o nosso futuro nós podemos moldar, nós podemos fazer diferente. Que o meu passado e o seu passado seja apenas lição, seja apenas um ensinamento na nossa vida. Mas que o meu futuro e o seu futuro seja cheio de sonhos e bons sonhos. Sonhos de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus também diz que os sonhos e os planos que Ele tem para nós são bons. Deus tem um bom futuro para mim e para você. Vamos moldar esse nosso futuro e vamos deixar o nosso passado de lado. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e que eu possa ter te ajudado de alguma maneira. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, isso nos ajuda muito. Curte aqui também e deixe o seu comentário. E que Deus te abençoe e eu te espero. Até a próxima quinta-feira em Um Dia com Deus.